Eu vejo o que poucos veem, conhecimento, busquem a verdade, autoconhecimento Há muito mais por trás de tudo isso, microcosmo, macrocosmo Eu não quero ser um pastor de ovelhas, nah, tolos e fanáticos, liberdade Quero que cada pessoa possa traçar seu próprio caminho através da selva Não importa quem deixou, não importa quem saiu O que importa é quem chegou e só corta quem traiu Uma porta que fechou, outra porta que abriu Time pro tá útil, pegou a torta, repartiu Nós por nós e os próximos, boombox, trio Big boys, make big noise, real, rock you Investimento e partilha, é, sentimento de família Porra, não é só crio, mó frio Formação de quadrilha, muito amor De coração, siga a trilha, vai, sem ódio Jovens do bem, vocês são meus sócios Provem que também são homens de negócio E quando eu morrer, não chorem Continuem, vão correr, se eu posso vocês podem O tempo não espera, abram os olhos, acordem Na nova era contra nova ordem Vocês são a nova geração, crazy room Após a geração, baby boom Após a geração, 13 zoom Eu posso ver ação, ver vida Não sejam só mais uma geração perdida Siga C4, senhor fantástico Supernova em chamas, combustão espontânea Uma tocha humana, sou o fogo na pira Invisível pra moda, mas o jogo vira O doutor destino é foda Lanço sobrinhos, compartilho meu trabalho Fãs são robozinhos, a raiz não tá nos galhos Crio e lanço dardos, copiam sem me dar os créditos Tranquilo, eu crio mais fardo Me sinto pai de alguns filhos mais pardos Não minto mais, assumo filhos bastardos Mérito indevido, alguns tão parecidos Porra, saíram do meu caralho Sem grama, eu, eu Tô no caminho do bem De quem ama Deus, de quem ama meus manos Minhas irmãs e meus fãs, valeu Grana é consequência, não quero fama Eu quero que a consciência humana Tenha menos crime em São Mateus Eu sou um líder, me sinto Abraham pro meu time Projo, não Dan, João, Romeu Sigam o Yangtze, digam Haram, adeus Atravessem o deserto de Paran Pra chegar em Canaã, sem aliança, cananeus Na valha de Ocã, sacrifício de crianças Engana os moleques, mas não engana Deus Eu faço isso todo dia, lâmpada no breu Eu faço isso, é outro dia Resplandeceu Façam disso um novo dia Eu fiz ontem, façam hoje O amanhã nasceu Eu faço isso, é outro dia Tchau, tchau.